Olá pessoal, tudo bem? Vocês pediram slime sem cortes, sem nenhuma edição, então hoje eu vou tentar fazer uma super slime sem nenhuma edição. Não sei como que vai ficar, tomara que fique muito bom e tomara que vocês gostem também. Lembrando pessoal, para quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e lembre de ativar o sininho para vocês receberem as notificações de vídeo, tá? Então vamos começar, gente. Vou começar então com cola branca, vou colocar aqui uma boa quantidade de cola. Nessa slime vou usar essência, essa minha essência é de chocolate. Chocolate, vou usar essência. Não precisa usar essência, tá gente? Mas gente, se vocês puderem usar essência na slime de vocês, fica muito cheirosa, hein? Então, comecei a usar agora. Então, essência, vou colocar, ao invés de usar corante, eu vou usar esse... é... essência. Ao invés de usar corante, eu vou usar essa violeta genciana. Você encontra isso aqui na farmácia e a slime fica linda com essa violeta. Então, vou usar ela. Vou colocar uma boa quantidade... para ficar bem purple, bem roxo. Vou colocar glitter. Gente, não sei se vai ficar tão roxa assim, né? Porque eu acho que vai alterar porque minhas bolinhas são vermelhas. Essas bolinhas aqui fui eu mesma quem fiz. Já tem vídeo aqui no canal. Então, eu usei corante nelas. Então, pode ser que elas tirem um pouquinho da cor. Então, não sei como é que vai ficar. Tomara que fique bonito. Mas primeiro eu vou colocar o glitter. Glitter verde, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Ui, tem umas bolinhas junto aqui no glitter. Então, vou exagerar aqui no glitter. E vou colocar umas bolinhas também. As bolinhas. Assim. E agora misturar. Nossa, olha gente, que lindo que ficou. Ah, e essa é a parte gostosa de fazer slime. Você vê, sabe, os ingredientes se misturando. É bem legal. Ó, ficou purple, gente. Ó, bem roxo. Ficou, hein? Hum, gostei. Vou colocar mais umas bolinhas. Mais bolinhas. Deixa eu ver. Um pouquinho mais de essência. Porque tá precisando de um pouquinho mais de cheirinho. Ui, deixa eu segurar minha colher. Que ela tá querendo cair aqui. E vou colocar também um pouquinho mais de violeta genciana. Um pouquinho e bastante. Assim. E agora misturar novamente. Pra misturar os ingredientes que eu acrescentei mais. Nossa, olha gente. Olha como fica bem forte. Vou colocar só um pouquinho de glitter. Gente, não precisa colocar mais ingredientes como eu tô fazendo, tá? É só pra deixar mais bonito a slime. Porque também quanto mais bonita ela fica, no vídeo ela fica mais bonita também, né, gente? Quanto mais bonita ela fica, no vídeo ela fica bonita também. Vocês entenderam, né, gente? Mas é verdade, ó. Se a gente deixa a slime simples, ela não dá tanto destaque no vídeo. Então ela tem que ficar bonita pra vocês querem fazer também, né? Ó, gente. Olha que lindo. Olha. Ficou muito incrível. Então agora é hora de usar ativador. De ativador eu vou usar esse sabão líquido Ticsa IP. Vou colocar aqui que é mais fácil de dosar. Vou colocar aqui. Então agora, gente, ó. Só ir colocando ativador aos poucos. E misturando até dar consistência de slime. E mistura, gente. Como eu já falei pra vocês nos outros vídeos, vai colocando sabão líquido aos poucos. Porque o sabão líquido, ele pega consistência bem rápido. Então coloca aos pouquinhos. E mistura. Ó, gente. Já começou a dar consistência, tá vendo? O sabão líquido pega muito, 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 muito rápido mesmo a consistência. Mistura. Ai, gente, tá muito linda essa cor. Muito linda mesmo, olha. Vou amassar com as mãos, porque agora eu acho que já tá bom. Vou chicar as minhas mangas. Vou colocar aqui na bancada. Pode ser que manche um pouquinho a bancada, né? Mas... Vídeo sem cortes. Deixa aqui no ladinho. Ai, ela já tá boa, gente. Gente. Ai, que boa que ela tá. Olha só. Olha. Ai, que incrível, gente. Ela ficou muito boa. Muito boa mesmo. Ainda tá grudando, né? Tem que colocar mais um pouco de ativador. Mas quando você vê... Quando a slime tá boa, gente, a gente só coloca a mão, a gente já consegue sentir a consistência. Fica muito legal. Ai, ela ficou muito linda, gente. Muito linda mesmo. Ó, gente. Olha como tá ficando. Olha. Linda, né? Muito incrível. Amei. Ó, gente. Acho que não precisa colocar mais ativador, não, hein? Deixa eu colocar esse ativador aqui do lado. Aqui tem um pouco de ativador. Eu vou aproveitar pra colocar na minha slime. Gente, ficou muito boa. Olha só. Olha. Uhul. Muito boa, gente. Sério. Olha os barulhinhos. Ficou muito perfeito. Nossa, gente. Ficou muito linda. Amei a slime. Coloca aí nos comentários se vocês amaram também. Nossa, ficou muito boa. Muito boa mesmo, gente. Olha. Olha. Hum, tá cheirosa, gente. Apesar que ficou com um pouco desse cheirinho aqui, ó, de tixam. Sabão líquido, né? Ficou um pouquinho de cheiro de tixam. Mas, ai, o cheiro da essência tá muito bom. Uhul. Olha, gente. Estica a slime. Uhul. Olha só, gente. Muito boa. Muito boa mesmo. Então, gente, ó. Ficou pronta a slime. Como vocês viram, eu não usei muito sabão líquido. Então, eu super recomendo pra vocês de ativador sabão líquido. Porque rende muito. Rende muito, 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 muito. Então, ó. Só um pouquinho de sabão líquido. E a minha slime já pegou consistência, ó. Muito boa, gente. Ver se dá pra fazer uma bolha aqui. Ficou muito boa mesmo. Gostei bastante. Não sei se vai dar pra fazer bolha. Ah! Deu! Uhul! Muito boa! Ai, gente. A gente começa a fazer slime e a gente volta a ser criança. Porque é muito, muito relaxante. Relaxante. Vocês viram, né? Eu fico bem concentrada fazendo slime. Ai, ela ficou linda. Olha só. Uhul! Ficou muito boa! Muito boa, muito boa, muito boa mesmo, gente. Olha. Que perfeita! Ficou, minha bolha! Ficou, minha bolha! Muito boa, gente. Olha, me ligou tudo. Mas ela sai fácil, né? Vocês estão vendo, ó. Ela tá saindo muito facinho aqui, ó, da bancada. Então, pessoal, já deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa super slime bem roxa, bem purple. Olha. Ai, muito glitter, gente. Ai, muito glitter, gente. Muito glitter. Muito linda, gente. Então, coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, deixa aqui embaixo também nos comentários. E se você não é inscrito, se inscreva pra poder acompanhar todos os vídeos que são postados semanalmente. Lembrando, também tem que ativar o sininho que fica do lado do botão inscreva-se pra vocês receberem as notificações dos vídeos que são postados aqui no canal, tá? Ai, que boa, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Muito boa, muito boa. Então, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Muito boa, gente. Ela ficou muito perfeita.